Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Eu creio que Tu és a cura Eu creio que és tudo para mim Eu creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Eu creio que és tudo para mim Eu creio, Senhor Eu creio que Tu és Tu és a vida Não há outro igual a Ti Oh, como eu preciso de Ti, Senhor Aleluia Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada é impossível para Ti Tens o meu mundo Eu creio que Tu és Eu creio que Tu és Eu creio que Tu és És a minha cura És tudo para mim Jesus, eu creio que Tu és Jesus, eu creio que Tu és Eu creio que Tu és Eu creio queTu és Não há outro igual a Ti Oh, como eu preciso Não há outro igual Jesus, eu preciso de ti Oh, como eu preciso